Vamos fazer Nutella caseira e saudável. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tostar as nossas avelãs, que eu vou mostrar pra vocês. Já deixei o forno pré-aquecido a 220 graus. E, gente, é só 5 minutinhos, tá? Só pra ser mais fácil de tirar a pelezinha dela. E eu vou mostrar pra vocês como fazer de uma maneira mais fácil. Seguinte, vamos pegar um pano de louça limpinho. A gente coloca as avelãs aqui e esfrega uma na outra. E assim a casquinha vai sair mais fácil, tá? É só esfregando assim uma na outra que a pelezinha vai saindo. E assim, gente, não precisa tirar toda a pele, tá? É o que conseguir tirar tá ótimo. E aí a gente vai medir uma xícara de avelã. Aqui a gente tem uma xícara de avelã tostada por 5 minutos e descascada. Um pouquinho de casca não tem problema, tá, gente? Aí agora a gente vai triturar. O melhor é um processador, mas no liquidificador também dá certo. A gente vai bater por bastante tempo, tá? Primeiro ele vai virar tipo uma farinha. Depois uma areia molhada e até virar uma pasta. Tem que ter paciência e bater bastante. Ó, esse é o primeiro estágio. Ela vira uma farinha. Continua batendo. Tem que bater bastante, tá? É bom dar uma mexidinha. Agora que ele tá nessa consistência de areia molhada, eu vou colocar primeiro uma colher de óleo de coco. Se eu ver que preciso, eu coloco mais. Mas eu acho que uma colher é suficiente. E continua batendo. Esse é o ponto. Ó, tem que ter paciência, tá? Parece que não vai dar certo, mas continua que vai dar certo. Agora vamos pro próximo passo. Ah, nesse formato de receita no IGTV, pra você ver a receita certinho, aqui tem o título da receita, certo? Clica nessa flechinha que tem aqui, aí vai aparecer toda a receita bem certinho. Então, vamos lá. Agora a gente vai colocar duas colheres de xilitol. Gente, pra quem me pergunta, xilitol, ele é um adoçante natural, extraído das fibras de alguns vegetais, tá? É bem diferente do que utilizar o açúcar. O açúcar, ele tem um índice glicêmico mais ou menos de 60 a 70. E o índice glicêmico do xilitol é de 7. Então, ele não eleva a insulina no nosso organismo. É muito mais saudável pra quem tem diabetes, pra quem tá no processo de emagrecimento, ou pra quem quer fazer escolhas mais saudáveis, use meu xilitol no lugar do açúcar, tá bom? E também não é pra usar todo dia, tá? Deixa só pro final de semana. Dia de semana não é pra usar nada, não é pra adoçar nada. Ó, e aqui eu vou colocar meia xícara de chocolate 80% cacau. E a gente vai misturar tudo no liquidificador, bater de novo mais um pouquinho. Temos a nossa Nutella caseira maravilhosa. Gente, fica mais líquido assim só agora, tá? Porque a gente acabou de processar muito ela, então tá até mais quentinha. Mas depois ela vai pegar consistência. O ideal é ficar, é deixar fora da geladeira. Mas se deixar na geladeira e quiser utilizar, coloca no micro um pouquinho rapidinho, porque ela vai ficar mais dura, tá? Mas deixa fora da geladeira tampada, fica uma delícia. Quero ver, hein? Façam e me contem o que vocês acharam. Tchau. Tchau. Tchau.